Hoje aqui para o canal, o instrutor Rodrigo Dias, juntamente com o instrutor Castro, na pista de moto do Via Centro. Vamos fazer então o passo a passo da prova de moto categoria A. Então pode te ajustar por favor aí Castro. Então, vai receber no dia da prova a moto dentro da pista, o capacete sobre o banco, pode tirar a máscara enquanto vai fazer a pista, baixar toda a viseira, depois do ajuste da jugular. Montou na moto, próxima situação, vai recolher o pezinho da moto, cavalete lateral. Verificou então a ligação do farol ali, se está tudo certo, ok. Para não ser que farol queimado, alguma coisa assim, essas motos são com farol já automático. Uma vez que engatou a primeira marcha, posicionou a perna esquerda no chão, perna correta, pisca ligado para a direita para fazer então a primeira conversão, a primeira situação do pisca no labirinto. Então, o Castro vai demonstrar o momento certo, ó, da troca do pisca. Então, como vamos fazer? Então, deu aquela breve, né, apontou a moto para lá, para a retaguarda, troca o pisca de lado. Uma vez que chegou aqui nessa situação, o pisca dianteiro é o que vale, troca o pisca para a direita. Entrou no oito, é o momento de cessar o uso do pisca. Lembrando que isso vale para as três voltas. O Castro vai na reta já programar a troca de marcha para a segunda marcha, antes então de fazer a abordagem na frente do sonorizador. Executou a segunda marcha, percorreu o oito em segunda marcha, sempre evitando de passar sobre as linhas demarcatórias da pista. Lá sobre o sonorizador, assim que chegar a primeira roda ali, ó, reduziu para a primeira. Aí o Castro segue, lembrando, gente, ele está só demonstrando, parando a primeira volta, mas segue sempre na sequência, nunca parando. Fez lá a abordagem na frente dos cones, passa pelo lado direito do primeiro cone, esquerdo do segundo, terceiro, esquerda. E aí nós vamos, ó, executou sobre a rampa a segunda marcha. Uma vez que saiu da prancha, reduziu então a marcha. E executou a parada em primeira. Sinaliza para iniciar, então, a segunda volta. Pode executar sem parar agora, Castro. Então o Castro vai fazer o normal, então, da pista. Trocou a seta no labirinto. Fez a abordagem. Trocou a seta. No oito já desliga. Deu aquela leve acelerada, engata a segunda marcha. No meio das duas rotatórias. Executou, então, a manobra do oito. Está saindo agora para fazer o sonorizador. Executou a parada na frente dos cones. Sempre lembrando a parada na frente dos setores lá. Agora o Castro vai fazer, então, a segunda volta. Então, ao lado dos cones ali, fazendo segunda e terceira marcha. Reduzindo também as marchas ao lado da prancha. Executando a parada, então, já com a primeira marcha engatada. Vamos sair, então, para a terceira e última volta agora da prova. Então, as trocas de pisca no labirinto. Sempre controlando a postura, a ergonomia. Evitando as linhas amarelas. Sempre o corpo relaxado. Olhando sempre para o destino onde você vai levar a moto. Vamos executar, então, o oito na terceira volta da prova. Reduziu para a primeira marcha sobre o sonorizador. Executou a parada na frente dos cones. E agora vai fazer, então, o slalom. Vai fazer o zig-zag nos cones. Entre um cone e outro dobra. Entre um e outro dobra. Joelho sempre apertado. Braço relaxado. Se precisar, fazer um movimento com o guidom bem leve. Direita e esquerda para passar sobre a rampa. Executou a segunda marcha na rampa. Reduziu a aposta e saída dela para a primeira marcha. Fim dando a prova, então. Sempre parando dentro do setor. Coloca a moto em ponto morto. Desliga na chave. Coloca o pezinho lateral. Retira o capacete. E recebe o resultado, então, de aprovado. Espero que tenha gostado do vídeo. Um vídeo mais esclarecedor do que o primeiro. Aquele dia estava chovendo. E hoje está com um tempo bom. Então, o instrutor Rodrigo Dias, o instrutor Castro, CFC Via Centro. Contamos com você aí. Quando você quiser fazer a sua adição de categoria, conte com a gente aqui no CFC Via Centro. Vai ser sempre bem recebido. Um grande abraço. E fique atento aos próximos vídeos do canal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.